Música Tem muitas áreas afetadas, tem bastante dano na cidade, especialmente na região dos morros, né? Atingindo viário, atingindo moradias. Então as equipes estão se empenhando para tentar trazer o município para a normalidade o mais rápido possível. As famílias começaram a ser retiradas desde os primeiros momentos. Alguns casos por extrema necessidade, porque as casas foram afetadas, e outros por prevenção mesmo, até por precaução, porque havia risco, mesmo que o município não percebia, mas que os nossos técnicos detectaram. Música A minha casa desbarrancou. Aí estava no Face, que aqui estava aceitando todo mundo. Aí a gente veio para cá, foi muito recebida, muito bem. Aqui está tendo alimentação, colchão bem, a gente está dormindo bem, estamos tomando banho, tem roupa, está bom aqui. Foi bem amparada, né? Deu roupa, calçado, estão dando comida a gente, toda a assistência que a gente precisa. Colchão, cobertas, deram tudo. As meninas chamaram, disseram que quem pudesse vir para aqui, podia vir, que tinha gente para acolher a gente. Nós acolhemos um total de 81 pessoas, sendo elas 25 crianças, levando em consideração de 0 a 12 anos. O pessoal teve uma noite tranquila, uma vez que a Vila Criativa comporta um ambiente favorável, tem ar-condicionado. Montamos ali na quadra um suporte ali para as crianças poderem ter uma área de lazer. O pessoal da escola total também, embora não esteja atendo as aulas aqui, mas os profissionais estão aqui, estão dando suporte. Auxiliando também aqui na sala de robótica, interagindo com a criançada. Tivemos bastante doação aqui do pessoal, então todos tiveram colchões, tiveram cobertor, lençol, travesseiro, roupa de banho, material de higiene. Na verdade, hoje eu senti falta de alguns detalhes referentes às pessoas que virem questionar. A questão de um sabão em pó, sabão em pedra, algo do tipo para estar lavando as suas roupas. É necessária a questão dos temperos, uma verdura, uma fruta para as crianças. E se puder doar milho de pipoca, óleo, para a gente poder estar fazendo aqui uma sessão pipoca para a criançada, eu só tenho a agradecer. Qualquer anomalia que perceba no solo, uma trinca, o surgimento de uma água, o estádio de rocha, postes e árvores inclinados. Ligar para a Defesa Civil no telefone 99, que é o telefone de emergência, para que seja feita uma vistoria. E surgindo esses sinais, antes mesmo de aguardar a vistoria, devem deixar suas casas. Gracias. E aí